Eu sou um animal estranho, uma coisa esquisita, com pilas de cão e cabeça de porco. Gato batado, queres me engaçar um gato e apanhar? Lamento, senhora, mas eu não sou um gato. Ah, que bacaco! Engaçado, tá de ser lá. Oh, mas eu não sou um macaco. Oh, que é isto? Uma ratazana? Ah, mas eu não sou uma ratazana. Tu és um pomo. Não, mas eu não sou um pomo. Até que eu vi, está aliás, e depois falo aos quisiões. Eu não sou o seu leão, senhora. Eu não sou o seu leão, mas eu sou o seu leão. Na verdade, eu não sou um leão. Oh, minhas pulgas. Não sou um corcudio, nem um castor. Eu e para o bótamo, nem pensar. Não sou uma toupeira, nem um jabalí. Mas quem sou eu? Olá, eu gosto de seus pelos braços. Nunca sabia quem sou eu. Tu és o meu amor. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto